Música Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Hoje não vai ser react, hoje vai ser análise de instagram É o que? Que é um quadro que eu vou começar hoje nesse canal Deixei ontem na minha comunidade, aqui do youtube mesmo Pedindo para vocês deixarem nomes nos comentários de idols que vocês querem que eu faça uma análise do instagram deles O mais pedido foi da Riuna, então eu estou trazendo hoje para vocês Da Riuna, são poucas coisas que eu sei Eu sigo muito pouco idol no instagram E se eu sigo, os que eu sigo eu não fico olhando muito Eu não fico muito no instagram, eu fico no instagram para ver notícias, essas coisas Então você vai deixar nos comentários o próximo idol que vocês querem Que eu faça uma análise aqui no canal Mas tem um porém Se esse vídeo não chegar a 100 likes 100 likes, cara, eu tenho 6.500 inscritos Muito obrigado porque eu cheguei a uma meta muito da hora 6,5, é muito importante para mim isso Estou muito agradecido por vocês Só que o canal deu uma caída em visualização É em like também E sobe inscrito, mas cai visualização em like Eu não consigo entender Se chegar a 100 likes esse vídeo Eu trago mais uma parte de analisando o instagram E vai ser assim de antes Se não chegar a 100 likes, sinto muito Eu não posso trazer um vídeo aqui no canal que ninguém quer ver Sabe, eu perco tempo, vocês perdem tempo E é isso, beleza? Vamos para o vídeo? Estou ansioso demais para ver o instagram da Riuna, cara Que coisa gostosa Amém, obrigado pai E entre no meu grupo do canal Vou deixar o link aqui na descrição para vocês É nóis, vamos lá, hein 2.000 anos depois Está sem seguidor, graças a Deus Pessoal, vou deixar aqui na descrição o instagram da Riuna Porque ela está precisando de seguidor, cara Ela tem só 11 Milhões Olha que sacanagem, cara Ela tem 11 milhões de seguidores E ela não segue ninguém Ela não segue nem o Idão Maldade, Riuna Se você fosse minha namorada e você não me seguisse Eu ia ficar muito chateado Não ia conseguir dormir a noite, cara Mentira, cara, eu não sou assim Não me importa É mentira Pessoal, a Riuna é uma pessoa muito bonita, mano Ela é uma pessoa muito bonita Eu nem abri nenhuma foto aqui ainda Mas só observando meio por cima aqui Ela é uma pessoa muito bonita, né Só as vezes que ela parece estar meio doente Ela é o Idão Parece um casal zumbi Mas anda contra Eu amo zumbi Vamos dar uma olhada Olha essa foto aqui, que bonita Essa blusinha branca Muito bem Servida, né Legal e bonito Esse cabelo meio ruivo Esvaçante Olha que bonitinha, cara A Riuna é muito linda, véi Essa tatuagem dela tá escrito 60 Daddy 60 Daddy O que significa isso? Não sei Fotos espontâneas Muito fofinhas, Riuna Certeza foi o Idão que tirou essas fotos Casais costumam tirar fotos nesse estilo aqui Eu já fui um casal Já fui parte de um casal e tirava fotos assim Cara, eu acho muito fofa Essas roupas aqui Eu acho que é mais comum na Coreia Que usam essas roupas meio larguinhas, sabe Principalmente as meninas Os homens também Mas eu acho muito fofo nas meninas Fica meio larguinho, sabe Eu acho muito bonitinho Olha o cachorro da Riuna Que coisa mais fofa Com a linguinha no focinho Oh, meu Deus do céu Como é o nome desse bicho? Fala, galera Meu nome é Lucas Amei o cachorro da Riuna, cara Tem mais fotos dele aqui Só o focinho do cachorro Parece eu, cara O focinho do cachorro é a coisa mais fofa do cachorro Então eu tiro foto só do focinho E posto em alguns lugares Que errado, né, cara A mesma coisa que o cachorro pegar o celular Ter uma foto no nosso nariz E postar Eu tenho probleminha Beleza Tem um vídeo aqui Da Riuna Se divertindo no meio do mato Quem nunca Eu, principalmente Eu tô no meio do mato nesse momento Muito fofa, cara Muito fofa sendo espontânea No meio da estrada de terra Observando bem aqui Ver se eu acho uma pessoa especial, né Essa pessoa aqui, ó Essa pessoa que sai entre dois homens Que eu não faço ideia quem que é Mas essa pessoa no meio Fazendo cosplay de zumbi Se chama E-Down Que é o antigo membro do Pentagon Que saiu do Pentagon Porque se apaixonou pela Riuna E como a Coreia é um país Filho da puta quando quer Eles expulsam o membro do grupo Pelo fato de ele estar apaixonado Isso aí pra mim é uma putaria sem fim Vai tomar no olho do cu Eu acho que eu não sou nem um shipper Da Riuna do E-Down, cara Eu não fico shippando ninguém Mas é chato, cara Quando a pessoa gosta de alguém Você não tem que ficar impedindo porra nenhuma, véi Dá licença Eu, hein Olha que mulher, gente Olha essa mulher Muito linda, cara Muito linda Esse cabelo ruivo dela Fica muito bem Tá muito bem Pra muitos idols Do cabelo ruivo Aqui a foto de aniversário da Riuna Que foi Faz poucos dias Foi 10 dias atrás Acho que ela fez 27 anos, né No Brasil, né Na Coreia acho que ela tem 28 27 anos com carinha de 17 É injusto as coisas, cara Lá na Ásia as pessoas parecem muito mais jovens que a gente aqui no Brasil Tô triste Tô triste Tô triste Não tô feliz Olha o E-Down aqui Uh Olha o E-Down aqui dando aquele beijinho Aquele beijinho coreano, né Aquele beijinho simples Que é só o selinho O E-Down Quando cê vai beijar a sua amada Cê tem que fechar os olhos, cara Beijar de olho aberto é meio bizarro Eu tenho aqueles todos fofinhos A Riuna com carinha de vergonha O E-Down, tipo Parece eu no aniversário Nunca tá animado no próprio aniversário Porque tá ficando vergonha Mas eu não ligo muito pra aniversário não, cara Só que eu era criança eu ganhava videogame Eu ligava bastante Porque tem um vídeo do E-Down Não quero ver Que eu tô analisando a Riuna É verdade Tem mais foto do E-Down aqui Com ela no aniversário Acho que esse aqui é o aniversário do E-Down Happy Birthday Olha só os aniversários Cinco dias Quatro dias de diferença, velho Aqui temos a Riuna em posse de quebrada Malandra, gangsta Cara, a Riuna é muito magrinha, né, gente Olha essa foto aqui dela na piscina Ela é muito magrinha Olha essa aqui também O problema da Coreia, cara Esse padrão de beleza deles, mano Eu acho que eles são muito exagerados Esse bagulho da pessoa ter que ser magra A pessoa ter que ter o rosto fino A pessoa ter que tá maquiada sempre É um país que muitas pessoas acabam se entregando À sociedade Porque a sociedade pega muito pesado com eles O Brasil pega pesado também Mas não chega nem perto, cara Não chega nem perto da Coreia Principalmente as mulheres E você percebe que todas as idols Elas são muito magrinhas Muito magrinhas Daí tipo, parece uma ruaça da vida A ruaça é uma mulher Mulherão da porra, cara Ela não é Cara, a ruaça é gorda pra vocês A Coreia acha que ela é gorda Porque ela tem um corpão Mano, é doença isso, velho É doença Eles acabam com a vida numa pessoa Pela pessoa tá um pouquinho Um pouquinho Tipo, um quilo acima do peso do normal Isso pra mim é uma doença Sem fim da sociedade Isso aí tem que acabar Isso aí tem que mudar Olha essa foto, gente Muito, cara Coitado Mas se ela é feliz desse jeito, né Isso que importa Mais um cachorro dela aqui Eu amo esse cachorro Thomas Burberry é o nome dele Eu lembrei de uma piada com o Thomas Mas eu não vou falar Porque tem um cachorro envolvido A Riuina é uma pessoa realmente muito ativa Ela tem mais de 4 mil posts 4 mil fotos no Instagram dela Tem mais umas fotos dela aqui Ela é muito bonita, velho É uma pessoa muito ativa Ela tem umas fotos tendência Fotos que dá pra gente copiar Tá bom, querido Nossa, Riuina do céu Que rudeza Aqui temos a Riuina sendo rude Hum, chega uma pega da Rete Mais Riuina e Eidão aqui? É que o Eidão tá com cara de morto Tá muito cansado É, Eidão, eu entendo, cara Às vezes a gente tá podendo de cansado Mas você tá cansado pelo jeito Desde que você nasceu, cara Ela aqui na PNation A PNation que é a empresa do Do Psy, que eu tô botando muita fé Nessa empresa, cara Acho que vai ser a empresa mais liberal Eu acho Eu acho que vai mudar um pouco Esse negócio de seguir padrões Eu espero Eu não sei se é assim também Mas eu espero Aqui o Eidão com cara de boneco assassino Eu vou assinar você Eu vou acabar com a sua vida Ai, ai Jesus, Jesus, meu Deus do céu Hum Tem mulher, Brasil São ousados, são muito ousados Você sabia? É, cara Basicamente isso A Riuina é uma pessoa linda De qualquer jeito Cara, esse tênis é muito feio Eu acho Cara É isso Porque senão Vai ficar muito grande o vídeo Porque ela tem muita postagem no Instagram Cara, ela posta muito Ela é uma pessoa muito ativa E o Instagram dela é muito bonito Eu queria ser a Riuina, cara Deixa nos comentários Se vocês também queriam ser a Riuina Eu não sou tão fã Das músicas da Riuina Como vocês Alguns de vocês já sabem Mas eu acho Ela é uma pessoa muito Foda Eu acho que a Riuina É uma pessoa muito foda, cara E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse quadro Analisando o Instagram dos idols Se vocês realmente gostaram Cara, se vocês gostaram de verdade Deixem seu like aqui embaixo Seu likeinho Porque eu preciso de 100 likes No mínimo Nesse vídeo Para eu trazer a outra parte Eu não sei se vocês querem Que eu trago o E-Down já Mas se vocês quiserem Eu já trago o E-Down Porque daí já Seja o casal Foi demais Inesquecível Que demais Mas se vocês quiserem outros idols Deixem nos comentários É... Foi um quadro que eu gostei de fazer, cara Fiquei funcionando o Instagram dela ali Da hora Fiquei funcionando o Instagram das pessoas É uma coisa que eu deveria fazer mais Então eu vou fazer aqui no canal Para vocês Se vocês realmente gostarem Beleza? Então é isso, galera Esse é o vídeo de hoje Espero realmente que vocês tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Compartilhem o vídeo Que é muito importante Entre no grupo do canal E, cara Sério Dá um apoio para o canal Porque está subindo inscrito Mas está caindo o view E está caindo o like, velho Eu não consigo entender isso Até o próximo vídeo Te amo Tchau Tchau Tchau